Alô? Agora sim, né? Beleza. Bom, o que eu dizia para os senhores, então? Tenho certeza que ninguém aqui é formado em... Ninguém tem experiência em interpretação labial aqui, né? Então eu vou repetir um pouco das informações. O que eu dizia para os senhores? Quem quiser me localizar no Insta pode me seguir através do arroba professor Fidel e eu estou disponibilizando um código promocional para vocês, que é o FOCO no BRB35. Meus caros, com relação ao FOCO no BRB35, é um código promocional que dá 35% de desconto no curso de resolução de questões. E nesse curso a gente trabalha tanto questões específicas da banca IADES como outras questões bancárias. Afinal, o quê? A banca IADES não tem muita experiência em banco. Então a gente fez, nossa equipe de professores, fez uma grande seleção de questões, tanto da IADES quanto de outras bancas, que têm pertinência e que devem ser exploradas na sua prova. Meus amigos, tem muita coisa boa para ser cobrada. Tá ok o áudio agora, pessoal? Agora sim, né? Então, com relação ao material que o pessoal tinha perguntado, vai ser disponibilizado sim. O material já está saindo. Obrigado por terem avisado aqui. A questão do áudio já foi resolvido, né? A Jamile riu aqui de novo e não ligou o áudio. O professor aqui seguido esquece da questão do áudio. Eu ainda não estou acostumado com a tecnologia. Eu sou um cara meio da idade da pedra, assim, sou um cara mais do preto no branco. E a tecnologia é algo que às vezes me dificulta um pouco ainda. Mas enfim, quero dar o meu bom dia especial para todos vocês. Talita, Gilberto, Rodrigo, Jason, Jamile sempre presente. O Bruno, BC, né? É Bruno, né? David Viana, Daniela Rezende, Jason, muito obrigado. Ariele, Paulo Costa, Hélida, Guilherme, Rodrigo, Nayara, Josi, Rodrigo Lucas, Ana Dias, Gabriel Bini, Jason Miranda, Franciele, Hélida, Bruno, Fabiana Branco, Gustavo, Lucas, Jason Miranda mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? O que mais eu quero lembrar vocês também? Nós vamos ter um evento presencial em Brasília, que é o Concurseiro do Futuro. Também é muito bacana de vocês fazerem parte. Então, o que nós vamos... Pergunta do meu amigo Bruno aqui. O Bruno me perguntou, vai ser a primeira prova da IADES do banco. Assim, não é propriamente a primeira prova da IADES do banco. A IADES já fez provas de entidades de previdência fechadas. Aquelas entidades fechadas de previdência que têm conhecimentos bancários. Não são provas bancárias propriamente ditas, mas são provas bem parecidas com as bancárias. E ali deu pra pegar um pouco do estilo da banca pra esse tipo de prova. O que que eu acho, assim? Eu acho que ela vai ser uma prova, assim, tipo meio estilo... Eu apostaria num estilo mais, digamos, Sesgranril. Quem já fez prova da Sesgranril sabe que é uma prova mais ou menos simples, cobra muito letra da lei, mas cobra um conhecimentozinho a mais e faz um texto bem direcionado praquilo que tu precisa, praquilo que é o objetivo do concurso. A IADES me parece ser uma banca que vai vestir a camisa do banco e fazer uma prova bem direcionada pro cargo, aliás, pro emprego que vocês estão indo preitear. Beleza? Então, sem mais delongas, agora já podemos... Isso, exatamente, Bruno. Isso aí. Enfim, vamos trabalhar, então? Sem mais delongas, vamos pro que interessa. Meus amigos, quando a gente fala em direito empresarial pra provas bancárias, mais uma vez, reitero a questão aqui do nosso foco no BRB 35, 35% é só hoje os 35%, beleza? Meus amigos, agora sim, sem mais merchan, vamos pro que interessa. Quando a gente fala em direito empresarial, muita gente se pergunta, qual que é a razão da gente estudar direito empresarial? Porque tu abre o teu edital e tu não vê noções de direito empresarial escrito no teu edital. Mas tu encontra o quê? Tu encontra uma disciplina chamada conhecimentos bancários. Essa disciplina chamada conhecimentos bancários, ela é uma carta aberta, ela é uma salada de frutas. Imagina a seguinte situação, sabe aquele famoso quartinho da bagunça? Todo mundo tem um quartinho da bagunça, todo mundo tem uma casa de três quartos, mas moram apenas duas pessoas, o terceiro quarto vira o quarto da bagunça. Aí tem umas panelas que tu não usa, tu joga essas panelas no quartinho da bagunça, aí tem umas roupas velhas, tu joga essas roupas velhas no quartinho da bagunça, aí tem um aparelho de ginástica que tu não usa mais também, vai para o quartinho da bagunça. Enfim, o quarto da bagunça é uma salada de frutas. É exatamente igual a disciplina conhecimentos específicos ou conhecimentos bancários que a gente encontra em provas de banco. Então, dentro de conhecimentos bancários, vocês encontram conhecimentos de direito civil, de direito empresarial, de direito administrativo, de marketing, de atendimento, de ética, de vendas. Vocês encontram uma verdadeira salada de frutas. E qual que é o grande diferencial aqui da casa, sem qualquer modéstia, mas com toda a sinceridade, qual que é o diferencial da casa para os outros cursos na área de bancos? A casa é especializada em banco. Então, na casa, o que a gente faz? A gente sabe exatamente como organizar o quartinho da bagunça. Olha, essa parte aqui, direito consumidor, quem manja é a professora Tati. Aqui tem uma parte muito específica de direito empresarial. Aqui, quem vai trabalhar é o Fidel, que é o professor de direito empresarial. Então, a gente consegue direcionar exatamente para o que você precisa. E o nosso material, as nossas gravações, são totalmente pós-edital 2019. E te digo mais. Olha só. Que dia saiu o edital? Que dia saiu o edital? 3 do 5 de 2019. Quatro dias antes, nós tivemos a edição da medida provisória 881 de 2019, que foi ainda retificada em 3 do 5 de 2019. E alterou o Código Civil, mudando regras do direito civil e mudando regras do direito empresarial. Então, trouxe uma série de mudanças no Código Civil que já vão ser cobradas na sua prova. E as nossas aulas já estão contemplando todas essas mudanças. E aqui na live de hoje, eu vou trazer especialmente uma dessas mudanças que, para mim, é fundamental. Qual mudança é essa? A mudança trazida no artigo 1052 do Código Civil, referente às sociedades limitadas. A partir de agora, nós podemos ter sociedade limitada unipessoal. Nós podemos ter uma sociedade limitada constituída por um único sócio. Olha que bacana, olha que louco isso. Como é que tu vai ter uma sociedade com um sócio só? Sempre que eu penso nessa história de sociedade limitada unipessoal com um sócio apenas, eu sempre me lembro do programa do Chaves, quando o Kiko pede para o professor Girafales, de aniversário, de Natal, que o professor Girafales lhe traga uma bola quadrada. Meus amigos, a bola tem um formato redondo, não um formato quadrado. Ou é uma bola ou é um cubo, mas não existe uma bola quadrada. Mas o Kiko pediu uma bola quadrada. Quando eu vejo que alguém redige um texto de uma medida provisória, alterando o Código Civil, criando um parágrafo único para o artigo 1052, dizendo que nós podemos ter uma sociedade constituída com um ou mais sócios, é uma sociedade sem sócios. É tipo Sandy sem Júnior, é tipo tu pegar e fazer pipoca sem milho. É uma coisa que não tem lógica, porque o pressuposto da sociedade é o quê? Os principais pressupostos de constituição de uma sociedade são dois pressupostos. Quais são? Primeiro pressuposto, pluralidade de sócios. Para constituir uma sociedade eu tenho que ter pluralidade de sócios. A gente estudou isso a vida inteira. Temos exceções? É claro que temos. A partir do momento que nós tivemos essa mudança, nós tivemos uma exceção, mas nós já tínhamos outras e eu vou comentar todas com vocês agora. Então, primeiro pressuposto, pluralidade de sócios. Segundo pressuposto, para a gente constituir uma sociedade, é o que a gente chama de affectio societatis. do direito italiano, afeição societária, a vontade de manter-se associado. O que um não quer, dois não faz. Essa é a boa e velha regra da vida. Beleza? Então, meus amigos, percebam que, a partir da mudança do nosso Código Civil pela emenda provisória 881 de 2019, nós passamos a ter mais uma possibilidade que faz exceção à pluralidade de sócios. Então, quais são as exceções à pluralidade de sócios? Quando que eu posso ter uma sociedade sem pluralidade de sócios? Bom, primeira exceção. Qual que é a primeira exceção? Vamos lá, vamos por partes, como diria a nossa querida Elisa Matsunaga. Bom, primeira exceção é justamente o que a gente chama de empresa pública. A empresa pública é uma empresa que pode ser constituída sobre qualquer tipo societário. Então, ela pode ser constituída sobre SA, pode ser constituída sobre sociedade limitada, pode ser constituída sobre comandita por ações, sobre o que for. Ela comporta qualquer tipo societário. E essa é uma importante diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. No caso, a empresa pública, essa pode ser unipessoal, tu pode ter apenas um único titular de todas as cotas ou ações da empresa pública. Então, por exemplo, a União pode criar uma empresa pública e ser a única titular do seu capital. Essa é uma exceção que nós já tínhamos, não é novidade aqui, essa já é antiga. Cuidado, a exceção é só aqui a empresa pública. A sociedade de economia mista, ela tem que ter pluralidade de sócios, visto que ela tem que ser constituída sempre sobre o regime de SA. Beleza? Agora, qual que é a outra exceção? A outra exceção, que nós já tínhamos também, é a chamada subsidiária integral, no caso específico das SA's. Então, o que acontece? Vou pegar um exemplo aqui para a gente conseguir visualizar o que eu estou falando. O que é uma subsidiária integral? Pensa, por exemplo, na Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista e toda sociedade de economia mista deve ser constituída sobre o tipo societário de sociedade anônima, recorda? Pois bem, meus amigos, na Petrobras nós temos uma série de subsidiárias. Então, ela cria uma série de outras sociedades onde ela é a única titular do seu capital. A lei de SA, a lei 6404, permite que nós tenhamos essa constituição de subsidiárias integrais. Então, por exemplo, no caso específico da Petrobras, tu vai visualizar, por exemplo, a Transpetro. O que é a Transpetro? É uma transportadora criada pela Petrobras, onde ela é detentora de todo o capital. A Transpetro é constituída sobre a modalidade de SA também e só tem um titular de todas as ações. Todas as ações são da Petrobras. O gás da Petrobras, a parte de gás da Petrobras, fica a cargo de uma outra subsidiária integral, que é a Liquigás. E assim nós temos a Petrobras criando várias subsidiárias. Por que é importante tu criar subsidiárias? A partir do momento que uma sociedade anônima cria subsidiárias, facilita várias coisas. Uma, facilita a questão administrativa, a parte da organização. Nós conseguimos dar uma maior especialidade para cada subsidiária integral, como se fosse tu criar, por exemplo, digamos, entidades da administração indireta. É a mesma lógica, dar especialidade, tornar algo mais específico, mais profissional no seu ramo. E a outra razão, a principal razão, é que a partir do momento que nós temos várias subsidiárias integrais, quando a gente quiser vender parte da companhia, fica muito mais fácil. Então percebam que a Petrobras, se não tivesse, por exemplo, criado a Transpetro, uma subsidiária integral, caso ela quisesse vender a sua parte referente ao transporte dos produtos, ela teria que desmembrar essa sociedade anônima para ter que realizar uma cisão, uma baita movimentação para conseguir vender a Transpetro. Assim já está tudo organizadinho, já está tudo bonitinho, já está tudo separadinho, repartidinho, beleza? Então essa é uma exceção à pluralidade de sócios, ok? Temos mais exceções, Fidel? Claro que temos. Nós temos uma também que nós já tínhamos, que é o que a gente chama de Sociedade Unipessoal Incidental Temporária. Como assim Sociedade Unipessoal Incidental Temporária? Meus amigos, nos termos do artigo 1033 do nosso Código Civil, mais precisamente no inciso 4 do artigo 1033, nós temos uma regra que é uma hipótese de dissolução de uma sociedade quando essa sociedade ficar por mais de 180 dias com apenas um único sócio. Então vejam o quê? Quando tu constitui uma sociedade, essa sociedade tem como requisito pluralidade de sócios em regra. Vimos agora que tem exceções. Se tu tens, por exemplo, uma sociedade em nome coletivo, que é um dos tipos societários que é especificamente cobrado na prova do BRB, se tu tens uma sociedade em nome coletivo, tu vai ter o quê? Tu tens que ter pluralidade de sócios, afinal, não tem exceção. Na sociedade em nome coletivo, nós temos que ter pluralidade de sócios e todos os sócios devem ser pessoas físicas. Essa é uma característica da sociedade em nome coletivo. A principal característica é essa. Todos os sócios de uma sociedade em nome coletivo têm que ser pessoas físicas. Então vamos imaginar uma situação que é a seguinte. Imagina que eu constituo uma sociedade, eu e a professora Maria Tereza, de redação que acabou de dar aula para vocês. O Fidel e a Maria Tereza constituem uma sociedade sobre a modalidade sociedade em nome coletivo. Aí, por uma tragédia do destino, a professora Maria Tereza vem a falecer. Não vou matar a mim, vou matar a professora, obviamente. Gosto muito dela, mas primeiro a gente. Enfim, a professora Maria Tereza veio a falecer. Ou quis sair da sociedade. Podia ter usado um exemplo mais light. Fui infeliz com o peito. Enfim, o que aconteceu? Qual foi a consequência? Eu acabei permanecendo sozinho na sociedade. Eu fiquei sozinho. Sobrei. Se eu sobrei na sociedade, nos termos do artigo 1033, inciso 4, do Código Civil, eu tenho um prazo de 180 dias que eu posso permanecer solitário, avulso no mercado. Depois dos 180 dias, se eu não constituir outro sócio ou não requerer a transformação para uma outra modalidade empresarial onde eu possa agir sozinho, por exemplo, uma Eireli, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é individual, ou empresário individual, ou então, ainda, agora com a nova lei, com a nova medida provisória, posso ainda requerer a transformação para a sociedade limitada unipessoal. Beleza? Então percebam, meus amigos, acompanhem que, para as outras sociedades, ainda segue valendo, que não for ilimitada, segue valendo a regra da pluralidade de sócios. Beleza? Então percebam que podemos ficar sozinho, sem pluralidade, por no máximo 180 dias. Beleza? Claro que a limitada agora pode ser constituída por apenas um único sócio, o que é bem esquisito, que é justamente a nossa quarta exceção, a sociedade limitada, que pode ser constituída, como a gente viu para a mudança do artigo 1052, que introduziu o parágrafo único, um ou mais pessoas. É o que podemos ter numa sociedade limitada, a partir da medida provisória do nosso excelentíssimo presidente, Jair Messias Bolsonaro, de 3 de 5 de 2019, que é a data da retificação, e a mesma data do teu edital. Tu acha que uma banca examinadora, que vai fazer um concurso da grandeza do BRB, não vai se preocupar em trazer alguma coisa super atual na prova? E o que nós temos de mais atual no direito empresarial que não essa novidade do artigo 1052, parágrafo único, introduzido recentemente pela medida provisória 881? Tem algo mais recente? Não! Tu quer algo mais recente do que aquilo que saiu poucas horas antes do teu edital? Não tem, meus amigos, não tem. Então isso vai cair na tua prova. Estou dizendo aqui que não é achismo, é bola de cristal, é estudo, é teoria, é ciência, é padre quevedo, é coisa séria, não tem invenção. Vai cair essa regra da sociedade limitada, beleza? Então, olha só, tu já conseguiu entender, eu tenho certeza que sim, tu já conseguiu entender que vai cair direito empresarial na tua prova mesmo sem estar expresso no teu edital. Tu viu, né? Afinal, cai sociedade limitada, cai sociedade em nome coletivo, cai uma palavrinha que é muito esquisita quando aparece, chamada firma individual, firma individual. Nas aulas eu explico e posso explicar em uma outra live. Se der tempo, eu explico hoje, mas eu tenho coisas mais importantes para falar nesse momento. Então, o que eu quero te falar aqui? Meus amigos, Bruno, essas subsidiárias são estatais também, tá? São sociedade de economia mista também. Exato, BRB, sociedade de economia mista, isso aí, perfeito. o que eu dizia para vocês, tá? Vamos avançando um pouquinho mais nosso estudo, tá? Eu não consegui dar o bom dia para todo mundo aí, mas valeu pela presença de todos. Meus amigos, o que mais eu tenho de importante para te falar? Então, no curso aqui nosso, eu trabalho especificamente todos esses tópicos que ficaram junto comigo. Então, para a gente conseguir desenvolver o direito empresarial, o direito empresarial está localizado principalmente aonde? Principalmente localizado dentro do código civil, na sua parte especial. O código civil tem uma parte especial e tem uma parte geral, que eu aplico em regra para tudo da parte especial. Então, antes de a gente aprofundar no direito empresarial propriamente dito, a gente tem que passar para alguns tópicos do teu edital, da parte geral do código civil e eu vou mostrar para vocês como que a banca IADES cobra especificamente esse tema pessoa física, capacidade e incapacidade civil. No curso de questões, eu respondo umas cinco questões mais ou menos da IADES e todas são cobradas de forma praticamente igual desse assunto. Então, olha só, quando um raio cai cinco vezes no mesmo lugar, o raio vai cair a sexta vez também. Concorda comigo? Pode concordar. É porque ali a coisa é forte, ali a energia puxa de verdade. Então, meus amigos, o que nós temos de importante para comentar? Olha a questão da banque IADES sobre capacidade e incapacidade. Acompanha junto comigo. Questão de quando? de 2018. É uma questão de 2018 e olha para qual cargo que era. Para o cargo de advogado. Se é uma questão de 2018 para um cargo de advogado, meus amigos, e eles cobraram tão simples assim, isso quer dizer que numa prova para banco, eles vão cobrar exatamente do mesmo nível, porque não tem como cobrar de forma mais fácil. Beleza? Então, o que nós temos que perceber? E a banque IADES cobra sempre questões de capacidade e incapacidade. Então, esse é um tema certo na tua prova. Já garantiu uma questão para vocês, que foi a da sociedade limitada, que é a exceção à pluralidade de sócios agora, com a mudança, e eu vou garantir agora a segunda questão, capacidade e incapacidade civil. Beleza? Então, vem comigo, te prepara para vencer. Olha só, a capacidade civil da pessoa natural constitui o quê? A aptidão para adquirir direitos e exercer por si ou por outrem atos da vida civil. A incapacidade é uma restrição legal ao exercício desses atos. Acerca desse conceito, queremos a alternativa correta. Meus amigos, quais são os artigos que a gente tem que conhecer do Código Civil para responder uma questão sobre capacidade e incapacidade? Nós temos que conhecer especificamente, nós temos que conhecer especificamente os artigos terceiro e quarto do Código Civil. São esses dois que tu tem que conhecer. O artigo terceiro, ele vai te trazer aqueles que são absolutamente incapazes. e quem hoje é absolutamente incapaz? Só tem um cara no artigo terceiro. O estatuto da pessoa com deficiência, ele alterou o artigo terceiro e deixou só um grupo de pessoas aqui. Atualmente, nós temos no artigo terceiro do Código Civil como absolutamente incapazes, única e exclusivamente aquelas pessoas que são menores de 16 anos. Não é de 18. É menores de 16. Quem não tem 16 anos completos ainda é absolutamente incapaz. E quando tu é absolutamente incapaz, tu precisa de um representante. Então, aqui nós temos o representante que exerce os atos da vida civil em nome do absolutamente incapaz. Beleza? Agora, no artigo quarto, tu vai ter uma turma maior. Todos os outros vão estar no artigo quarto. Então, aquela pessoa que por causa permanente ou transitória não pode exprimir sua vontade, por exemplo, aquele sujeito que é vegetativo. É uma causa permanente que não lhe permite exprimir sua vontade. Relativamente incapaz. incapaz. Aquela pessoa que está em coma é uma causa transitória que não permite exprimir sua vontade. Relativamente incapaz. Aquela turma do Casa Grande e do Fábio Assunção, os hébreos habituais, o bebum e os viciados em tóxico. Relativamente incapazes. Os pródigos, o que são os pródigos? Os pródigos são aqueles que não têm controle algum sobre o dinheiro, não tem noção nenhuma, os caras que saem gastando tudo apostando em corrida de cavalos como eu fiz uma época tensa na minha vida. Esses sujeitos são o que? São relativamente incapazes. Beleza? Então, nós temos essa longa lista lá nos relativamente incapazes e nessa listinha dos relativamente incapazes você tem que perceber que em momento nenhum aparece esse cara aqui. Pessoa com deficiência. Ah, mais um detalhe. ainda tem também os relativamente incapazes aquelas pessoas entre 16 e 18. Quer dizer, aquelas pessoas que já podem votar mas ainda não podem comprar bebidas alcoólicas e cigarros nas vendas. Então, esses sujeitos aparecem também nos relativamente incapazes. Agora, cuidado. Por quê? Eu quero que tu cuide porque o relativamente incapaz ele vai ser o quê? Ele não é representado. o relativamente incapaz ele é o quê? Ele é assistido. Ele tem um assistente e não um representante. Isso é, ele toma a decisão e o representante aliás, o assistente ratifica, assina junto. Ok? Tranquilo? Agora, o que que eu te chamei a atenção? Pessoa com deficiência. E a Hades cobrou várias vezes essa questão. Ela cobrava antes de mudar e depois de mudar ela seguiu cobrando só que agora o gabarito é diferente. Olha só, a partir do estatuto da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência ela é o quê? Absolutamente incapaz, relativamente incapaz ou absolutamente capaz. O que que vocês acham? Meus amigos, a pessoa com deficiência ela é absolutamente olha o que eu vou dizer, presta atenção, presta atenção, absolutamente o quê? Capaz. A pessoa com deficiência ela é absolutamente capaz. Essa é a importante alteração trazida pelo estatuto da pessoa com deficiência. Ela é absolutamente capaz. Agora, se por ventura essa pessoa com deficiência se enquadrar em alguma das hipóteses do artigo quarto, aí ela vai ser o quê? Relativamente incapaz. Então, por exemplo, aquela pessoa que é vegetativa, uma deficiência ela é vegetativa, ela tem, ela não consegue exprimir sua vontade. O que que é isso? É uma causa permanente que não a permite exprimir sua vontade. Nesse caso, nós temos uma relativamente incapaz. Agora, se a pessoa tem deficiência, mas não se enquadra em nenhum dos quatro incisos do artigo quarto do Código Civil, eu tenho uma pessoa absolutamente capaz. Beleza? Tranquilo? De boa na lagoa, suave na nave? Então, olha a questão, vamos respondê-la. Vocês vão ver que vai ser extremamente fácil para vocês responder. Começamos aqui, letra A. são absolutamente incapazes, olha o que está falando aqui, absolutamente incapazes. Os pródigos e eles são representados pelos pais, tutores e curadores. Certo ou errado? Errado. Porque eu já te falei que nos absolutamente incapazes só sobrou uma turma, só sobrou os moleques da caixa baixa, aqueles caras que têm menos de 16 anos. Então, os únicos absolutamente incapazes são aqueles que possuem menos de 16. Logo, não é esse o nosso gabarito. Depois, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos de idade. Aqui, matamos. Exatamente o que eu te falei. Atualmente, nós só... Perdão, um pouco gripado, confesso para vocês, estou bem gripado, aliás. só temos atualmente no nosso Código Civil, no artigo 3º, como absolutamente incapazes esses que têm menos de 16. Logo, nós com muita facilidade nós achamos... Perdão. Nós com muita facilidade encontramos o nosso gabarito, mais fácil ou impossível, mais fácil que isso só andar para frente. Aí, olha a letra C. São absolutamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Não. Esses não são absolutamente incapazes. Eles são o quê? Esses que não podem exprimir sua vontade, eles são relativamente incapazes. Então, por exemplo, a pessoa vegetativa, ela não é absolutamente incapaz, por mais estranho que isso pareça, ela é relativamente incapaz. Beleza? Depois, letra D. são relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18 até aqui está certíssimo. Aqueles que estão entre 16 e 18, eles são relativamente incapazes. Beleza? E aí, olha o que vem depois. Aqui vem o erro. São representados pelos respectivos pais, instrutores ou curadores. qual que é o erro? Não é uma hipótese de representação. Os relativamente incapazes, eles não são representados. Eles são o quê? Assistidos. Ok? Quem é representado é o absolutamente incapaz, que é só quem tem menos de 16. Os relativamente eles são assistidos. Eles têm um assistente legal e não um representante legal. Beleza? Bom, aí depois a letra E. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os ébrios e viciados em tóxico, sendo portanto representados. Errado. Os ébrios e viciados em tóxico, nós já vimos que aquela turma do casão ali, do Fábio Assunção, são relativamente incapazes. Beleza? E os relativamente não são representados, eles são o quê? São assistidos. Cara, como eu te falei, se a Banca Iades fez uma questão desse nível numa prova de nível superior para advogado em 2018. Não tem como eles te cobrarem algo mais difícil em 2019 numa prova de banco, que normalmente cobra os conhecimentos de uma forma mais superficial. Beleza? Então, o que mais nós temos de importante para conversar aqui? Vamos avançando um pouco no nosso estudo. fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês e se vocês perguntarem alguma coisa e eu não consegui ler, repitam a pergunta porque eu acabei ficando um pouquinho para trás aqui no bate-papo, tá? Então, não deixem de perguntar, beleza? Valeu, Jason, muito obrigado pelo carinho, meu amigo. Fico feliz quando vocês gostam das nossas aulas. A Fabiana Branco perguntou a questão do... Assim, eu não vou ingressar no mérito da pergunta do Luiz Felipe, da questão de quem é considerado pessoa com deficiência porque não entra, eu acho, no nosso digital, então, pelo menos da parte de empresarial, não sei se entra no civil ali, mas eu acho que não tem estatuto da pessoa com deficiência, para nós é só capacidade e incapacidade. Então, a partir do momento que eu sei que a pessoa com deficiência é absolutamente capaz, eu já descarto, eu considero, não me interessa, digamos, saber quem tem deficiência ou não, porque se tiver, não muda nada na capacidade. Agora, a pergunta aqui da outra menina aqui, quem tinha perguntado, a Fabiana. A Fabiana perguntou a respeito da deficiência mental. Meus amigos, se te perguntarem, a pessoa com deficiência mental, ela é relativamente incapaz, ela é absolutamente incapaz ou ela é perfeitamente capaz? O que a gente responde? Bom, vamos começar eliminando. O que a gente elimina primeiro? a gente elimina primeiro o que a gente tem certeza que não é. O absolutamente incapaz, porque o absolutamente incapaz é só aquele que tem menos de 16 anos. Então, a gente ficou com duas alternativas. A pessoa com deficiência mental, ela pode ser relativamente incapaz ou ela pode ser plenamente capaz. Quando ela vai ser relativamente incapaz? Quando ela for, por exemplo, quando ela for enquadrada em um dos incisos do artigo terceiro, do artigo quarto, perdão, então, por exemplo, vamos exemplificar aqui. Imagina que essa pessoa, em razão da deficiência mental, ela não pode, se ela não pode exprimir sua vontade. Se ela não pode exprimir sua vontade, a pessoa com deficiência mental vai ser relativamente incapaz. Agora, se ela pode exprimir sua vontade, se ela pode exprimir sua vontade e não se enquadra em nenhum dos outros incisos de incapacidade relativa, ela é plenamente capaz. Beleza? Então, como que tu marca na prova? Como saber se no caso da deficiência mental, tu tem que ir para o capaz ou para o incapaz? Se a banca falar unicamente deficiência mental e não te falar que essa deficiência mental coloca em alguma das situações do artigo quarto, que é o que eu espero de uma prova da banca Iades, as provas da Iades são bem no estilo dessa que eu mostrei para vocês. Então, ela gosta de explorar o texto da lei, ela não quer que tu interprete, ela quer que tu saiba o texto da lei e a lei não fala, não trata como incapaz a pessoa com deficiência mental. Logo, se ela não te der uma outra hipótese de incapacidade, a pessoa com deficiência mental, ela é plenamente capaz. Agora, se a banca te falar, pessoa com deficiência mental, que em razão da deficiência não pode exprimir sua vontade. Bom, aí a palavrinha não pode exprimir sua vontade é o gatilho para tu saber que tu está diante de um relativamente incapaz que deve ter um assistente. Beleza? Tranquilo? De boa na lagoa? Bom, para a gente concluir essa partezinha do direito civil da parte geral que é importante para mim para o empresarial, por que eu trabalho tanto essa questão da capacidade e incapacidade? Só para explicar para vocês. Para ser empresário, para ser empresário, tu tem dois requisitos. Primeiro requisito, tem que ser plenamente um gozo da plena capacidade, então tu tem que ser capaz e é plena capacidade, então tu deve ser absolutamente capaz, tu não pode ter nada de incapacidade e além de ser empresário, tu não pode ter nenhuma espécie de que? Nenhuma espécie de impedimento legal. Então, por exemplo, o servidor público federal. O servidor público federal, nos termos da Lei 8.112 e outras legislações, ele não pode ser empresário. Então percebam que, o que eu quero te chamar a atenção, para tu ser empresário, tu tem que ser absolutamente capaz. E o que eu quero que tu cuide aqui? As bancas tentam te induzir o seguinte, que para tu ser empresário, tu poderia ser entre 16 e 18 devidamente assistido pelos pais. Pode? Não. Por quê? Porque o requisito para ser empresário não é ser assistido pelos pais. O requisito é ter capacidade plena, isto é, ser plenamente capaz. E quando que a gente adquire essa chamada capacidade plena? Bom, a capacidade plena, ela é adquirida em regra quando? Ela é adquirida em regra aos 18 anos. Então, em regra, aos 18 anos, se adquire a capacidade plena. Agora, tem exceção? Claro que tem. Tudo no direito civil e empresarial tem exceção. Então, qual que é a exceção? Aquela figura da emancipação, o emancipado. A emancipação vai fazer com que tu adquira capacidade plena antes dos 18 anos. A emancipação, ela pode ser uma emancipação de várias formas. Como assim? De várias formas. Eu posso ter uma emancipação voluntária, essa não precisa nem passar pelo juízo, os pais vão lá e emancipam o filho entre 16 e 18. Ela pode ser uma emancipação judicial, quando o tutor pede a emancipação do tutelado e aí o juiz tem que decidir, ou ela pode ser uma emancipação que a gente chama de emancipação legal. Por que emancipação legal? Porque aí acontece algum fato previsto pela lei que gera emancipação. Qual que é o exemplo mais clássico de emancipação legal? O exemplo mais clássico é o casamento. é o que a gente mais vê acontecer. E só pode casar quem tem mais de 16 anos. Nós tivemos uma recente mudança no Código Civil e não se permite nem em caso de gravidez o casamento antes dos 16. Beleza? Então, o casamento pode acontecer com a pessoa que tem 16, 18 anos, tem que ter aprovação dos pais, se a negativa for injusta pode ser suprida na via judicial e a partir do momento que o sujeito se casa ele adquire a capacidade plena, pois é uma hipótese de emancipação que nós temos por via da lei. Agora, percebam o que? Então, uma pessoa de 16 e 18 anos ela até pode ser empresária desde que ela seja o que? Emancipada. Não teria sentido, imagina, o sujeito se casou, constituiu a própria família e aí para realizar um determinado negócio jurídico ele precisaria que os paizinhos dele se nascem juntos. Olha que queimação de filme junto da nega velha. Pô, pelo amor de Deus, coisa mais constrangedora isso daí. Então, enfim, meus amigos, o que mais eu dizia para vocês aqui? O que mais nós temos de importante? Ah, pessoal, eu não sou muito chegado em pedir like, mas quem puder, quem puder, quem puder, dar um likezinho aí para nós, dar uma moral aí para o pessoal do curso de Capaceiro e aí depois o Fidel consegue pedir aumento para o pessoal também. Então, quem puder, dar um likezinho no vídeo aí para a gente dar uma moralzinha para o professor e para o curso. Meus amigos, o que eu vou dizer para vocês? Questão do casamento. Agora, o que eu quero que tu cuide aqui? Uma coisa é emancipação e outra coisa é menoridade. A emancipação, ela põe fim à incapacidade. Então, com a emancipação, tu adquire a capacidade plena, mas tu segue sendo menor de 18 anos. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina o sujeito que casou. Tu acabou de te casar. Quando tu te casa por 16 anos, 17 anos, tu adquiriu capacidade plena. Tu pode comprar uma casa sem precisar da assinatura dos pais? Pode. Tu é plenamente capaz. agora, uma outra pergunta. Tu pode, vejam bem, tu pode pegar e não digo tu pode comprar uma casa. Tu pode ir na venda e comprar cerveja para a festa do teu casamento? Não. Embora tu possa comprar uma casa, tu não pode comprar cerveja para a festa do teu casamento. Por quê? Porque o requisito para comprar bebidas alcoólicas não é ter capacidade. E sim, o requisito para comprar bebidas alcoólicas é ter mais de 18 anos. Então, tu casou, está tudo certo, tu já é plenamente capaz. Tu pode ser empresário, tu pode comprar imóveis, vender imóveis, tudo sem assinatura dos pais. Porém, tu não pode comprar cerveja para a festa do teu casamento. Olha que mundo injusto, né, meus amigos? Enfim, então, quero que vocês percebam só essa questão da emancipação, que é uma forma, digamos, da gente antecipar a capacidade plena e aí a gente pode ser empresário. Bom, eu vou mostrar mais uma questãozinha para vocês aqui, que eu separei. Cadê a minha questãozinha? Eu separei uma questãozinha, a segunda questão, sobre domicílio. Sobre domicílio, eu não encontrei a questão da Iades e aí eu peguei uma questão da Banpará, do Banco do Pará, que foi feita pela Banca Exatos. Eu achei o estilo da questão parecido com o estilo da Iades e logo é um tema que pode cair de uma forma bem semelhante na tua prova. Então, acompanha junto comigo. Um dos documentos necessários, olha a forma de redação da questão, assim que normalmente são redigidas as questões de provas de banco. Um dos documentos necessários para abertura de conta em banco é o comprovante de residência ou domicílio. Então, o que nós temos aqui? um dos documentos necessários para abertura de conta em banco é o comprovante de residência ou domicílio. Sabendo disso, assinale a alternativa correta referente ao domicílio da pessoa física. Então, o que nós temos aqui? Perdão, meus amigos, a gripe está... Eu sou do sul, do Rio Grande do Sul, da cidade mais úmida do mundo, a segunda mais úmida do mundo. Só perto de uma cidade da Inglaterra. Então, assim, aqui o bicho pega, assim, alergia, renite, sinusite, essas coisas todas aí, enfim, junto com a gripe e rebenta todo mundo. Meus amigos, então, o que eu tenho aqui para vocês? queremos a alternativa correta sobre o domicílio da pessoa física. Mas, antes de te responder essa questão, sai da questão, esquece a questão, como é que eu vou te perguntar o domicílio da pessoa física se eu não te falei ainda o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica? Então, vamos lá. Meus amigos, pessoa, vou te dar uma explicação não muito técnica, mas necessária para o banco. Pessoa física é aquela pessoa nascida do ventre humano. O ventre da mulher nasce uma pessoa física. O código civil, ele nem usa a expressão pessoa física, ele usa a expressão pessoa natural. natural. A pessoa jurídica, ela é uma pessoa que não é uma pessoa humana. Ela é normalmente uma coletividade de pessoas ou de bens, embora ela possa ser agora unipessoal em algumas hipóteses. Porém, a pessoa jurídica, ela não é uma pessoa humana. Não é que ela seja uma ficção. Ela é uma realidade, mas uma realidade técnica. Então, a gente diz que a pessoa jurídica é uma pessoa que representa uma realidade técnica, uma realidade jurídica, não uma realidade natural. Beleza? Então, percebam que, quando eu te falo de pessoa física, quando é que começa a existência da pessoa física? Uma pessoa física começa a existir quando? Começa a existir o Brasil adota a teoria natalista? Quer dizer, a pessoa passa a existir, adquire-se personalidade, que é a aptidão genérica para ser titulado de direitos e deveres na ordem civil, adquire-se a personalidade através do evento nascimento com vida. Quer dizer o quê? Nasceu, respirou, tornou-se pessoa. Pessoa o quê? Pessoa física. Bom, quer dizer que uma criança de dois anos de idade, ela pode ter deveres na ordem civil? Claro que pode ter deveres na ordem civil uma criança de dois anos de idade. Afinal, ela é pessoa. Então, se ela tem um imóvel que está no nome dela, ela com dois anos de idade ela tem que pagar a IPTU desse imóvel. Concordam comigo? Então, é óbvio que ela vai precisar ser o quê? Representada. Aí entra a história da representação que eu falava aos senhores. Agora, no caso da pessoa jurídica, a pessoa jurídica não tem como nasceu, respirou, nasceu com vida, adquiriu personalidade. Não, por quê? Porque a pessoa jurídica é uma pessoa que é meramente técnica, não natural, não do mundo físico, existencial. É uma pessoa que existe, mas existe enquanto realidade jurídica. Quando que começa a pessoa jurídica? Aí tu tem que cuidar porque as bancas te pegam direitinho na seguinte historinha. Eles tentam te falar assim, ó, a partir da formalização, isso aqui é a resposta errada, tá? Essa é a resposta errada. Eles tentam te falar que a pessoa jurídica vai surgir a partir da formalização dos atos constitutivos. Tá errado. Não é aí que nasce a personalidade para uma pessoa jurídica. Não é aí que nasce uma pessoa jurídica. Quando tu formaliza ato constitutivo, tu tá assinando, por exemplo, um contrato social. Então, imagina a seguinte situação. imagina que tu tens uma situação onde o Fidel e a professora Tati celebram um contrato social, um contrato de sociedade. Beleza? Então, a gente celebra um contrato social de uma sociedade limitada. O que a gente fez? O contrato social é o ato constitutivo da sociedade. Nós celebramos o contrato social? Nós adquirimos personalidade jurídica? Não. Por quê? Não adianta a gente celebrar um contrato social de pessoa jurídica e não pegar esse contrato social e fazer o que com ele? Inscrever esse contrato social no registro competente. Então, a pessoa jurídica ela se torna pessoa a partir da inscrição desses atos constitutivos no registro. Não é a partir do momento que eu redijo, que eu formalizo, que eu subscrevo, que eu assino o ato constitutivo. É a partir do momento que eu tenho a inscrição dos atos constitutivos no órgão de registro competente. Beleza? Capite? De boa? Então, olha só. Aí, o que eu quero te perguntar agora? Eu vou aprofundar um pouquinho mais a coisa. Imagina que o Fidel, que sou eu que vos falo, eu canso de ser professor. Não quero mais ser professor. Estou cansado, está muito cansativo para mim, está puxado. Agora, eu resolvo pegar e alugar uma casa no centro de Porto Alegre, por exemplo, e vou dar o nome dessa casa de lojão do Fidel. Aí, depois, eu vou alugar uma casa em, vamos pensar, em São Paulo, e vou criar uma filial do lojão do Fidel. Aí, vou querer pegar uma outra casa no Rio de Janeiro e vou ampliar, botar mais uma filial do lojão do Fidel. Bom, a partir do momento que eu, como empresário individual, a partir do momento que como empresário individual eu fiz o meu registro, quando eu me registro como empresário individual, vai ser atribuído para mim o quê? Eu ganho um CNPJ. o que é o CNPJ? CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Beleza? Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte, esse Fidel empresário individual, ele é o quê? Ele é pessoa física ou esse Fidel empresário individual é pessoa jurídica? Deixo para a resposta dos senhores, enquanto eu tomo uma água, por favor, respondam, se esse Fidel da história que eu contei, empresário individual, ele é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Vou tomar uma água, dois segundos e a gente já volta. Voltamos, dois segundos. Enfim, o que vocês me respondem? Enquanto vocês vão me respondendo, eu quero convidá-los para seguirem assistindo a nossa programação. Nós vamos ter muita live bacana. São 12 horas de concurso, 12 horas de muita matéria aqui na Casa do Concurseiro, totalmente focada no BRB 2019 com os melhores professores do Brasil, sem qualquer modéstia. Vocês estão no lugar certo, beleza? E aproveita o Código Promocional, Foco no BRB 35. Então eu vou anotar de novo o Código Promocional. O Código Promocional é Foco no BRB 35. Quem sabe eu lanço uma outra barbada para vocês. Vou fazer uma coisa diferente, olha só. Sabe o que eu quero de vocês? Para todo mundo que fizer o seguinte, eu vou pegar e separar uma apostila da parte de sociedades. Quem quiser uma apostila minha da parte de sociedades para o BRB, especificamente sociedades, faz o seguinte, tu faz o seguinte, tu vai, compartilha essa live, pode ser depois que a live acabar, mas compartilha a live do Fidel em algum grupo de estudos. Então em algum grupo de uma turma de sala de aula, um grupo de concurseiros, compartilha seja no WhatsApp ou no Facebook, mas compartilha o link da nossa aula, dando uma moral para a casa do concurseiro e para o professor Fidel, compartilha esse link num grupo de estudos, faz o print e me manda no Instagram, me manda no Insta, através do arroba professor Fidel, o print de que tu compartilhou em algum grupo de estudos no Facebook ou no WhatsApp, que eu vou te mandar uma apostila só da parte de sociedades. Não posso mandar a apostila toda, porque aí a propriedade intelectual é da casa do concurseiro, embora eu tenha redigido, eu passo a propriedade intelectual para o curso e ele faz o que quiser. Mas a parte de sociedades, sem ninguém saber, eu te mando uma mini apostila aqui, que não é tão mini, é bem completa, porque tu precisa desse assunto para o BRB, já que eu não vou conseguir falar muito sobre sociedades na live de hoje, que não vai dar tempo, beleza? Então compartilha nossa live num grupo de estudos, que vai estar ganhando mole uma apostila sobre sociedades. Bom, perfeito Guilherme, maravilha Guilherme Espíndola. Fabiana, nessa gente, Bruno, Pelotas, exatamente, Pelotas, tá? Fabiana, exatamente, tá? Exatamente, essa é a hora de errar. Hoje tu errou, Fabiana, mas tu vai acertar na próxima, eu tenho certeza absoluta, tá? Olha só, vamos alinhar o conteúdo. O Guilherme Espíndola, ele respondeu pessoa física. jurídica. Ah, mas ele errou, ele errou, ele errou, ele errou no final, tá? Bruno, Bruno e Guilherme, assim, ó, os dois erraram no final. Por quê? Olha só, o lojão do Fidel, ele não é pessoa jurídica. O lojão do Fidel é um mero título do estabelecimento, não uma pessoa. O título do estabelecimento, ele não é uma pessoa, pô, o título do estabelecimento, ele muito mais se assemelha à ideia de marca. Então, é uma marca que eu criei, o lojão do Fidel, que eu botei o nome do estabelecimento empresarial. Não é uma pessoa. As pessoas no Brasil são os empresários. Então, quem é que pode ser empresário no Brasil? Perdão, desculpa, pela tosse, deve estar saindo um barulho imenso no áudio de vocês, cada vez que eu espirro que eu tenho uma tosse, né? Então, enfim, no Brasil pode ser empresário o empresário individual, no Brasil pode ser empresário a sociedade empresária, e no Brasil pode ser empresário também a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. O lojão do Fidel, ele não é sociedade, não é empresário individual, ele não é sociedade empresária, não é EIRELI, ele é o negócio que o empresário realiza. E o exemplo que eu te dei, eu adotei a forma de empresário individual. O empresário individual, ele é uma pessoa física, uma pessoa natural, que existe no mundo físico, ele responde com todo o seu patrimônio. E aqui uma dica específica para a prova de banco, o empresário individual, ele adota sempre o quê? Uma firma individual, que é o seu nome empresarial como empresário individual, e as bancas tratam às vezes como sinônimo em prova bancária, o empresário individual de firma individual. Eles falam como se um fosse sinônimo do outro. Na verdade, não é tecnicamente correto. O empresário individual é uma pessoa física, e a firma individual é o nome empresarial dessa pessoa física empresária. Porém, as bancas de concursos bancários, elas normalmente tratam o firma individual como sinônimo de empresário individual. Beleza? Bom, eu posso também ter a atividade empresária exercida por meio de uma sociedade empresária, e aí eu tenho uma coletividade de pessoas em regra, salvo as exceções que a gente já viu, e eu posso ter também a atividade empresária sendo exercida pela EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Cuidado! O empresário individual, tá? O empresário individual, ele tem CNPJ, ele faz declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, mas, mesmo assim, isso aqui existe para meros fins fiscais. é só para os caras conseguirem te tributar como se fosse uma pessoa jurídica. Isso aqui é uma ficção, porque, na verdade, o empresário individual, ele é pessoa física. Já a sociedade empresária e a empresa individual de responsabilidade limitada, essas, sim, são pessoas jurídicas. Meus amigos, o meu tempo está estourado, beleza? O meu tempo está estourado, infelizmente, eu não tenho mais como prosseguir, mas eu deixei algumas questõezinhas com o gabarito no material. E aí, qualquer dúvida que tu tiver, tu pode chamar o professor no Insta através do arroba professor Fidel e tira, por favor, todas as tuas dúvidas. Não é porque essa é uma live gratuita que nós não vamos dar todo o suporte. A partir do momento que nós da casa nos comprometemos a fazer uma live e levar conteúdo gratuito, vocês vão ter o mesmo tratamento como se fossem alunos da casa, beleza? Então sintam um pouco do nosso carinho, sintam um pouco da nossa paixão por lecionar, venham com a gente, sejam nossos alunos que vocês vão ser muito bem sucedidos nas provas, beleza? Não esquece do cupom FOCONOBRB35 que é o cupom para tu adquirir com 35% de descontos o curso de questões que está sendo lançado hoje. Inclusive, eu estou gravando, eu termino, eu saio agora dessa live e eu sigo aqui no estúdio para gravar. a primeira aula, aliás, a primeira eu já gravei, para gravar a segunda aula do curso de questões. Então é muita questão que vocês vão ter, vocês vão sair assim, preparadíssimos para a prova, beleza? E nós temos um evento em breve com os feras da casa, Daniel Sena, Zambelli, o Ravazzolo, aquela turma boa de confiança da casa vai estar toda em Brasília no evento concurseiro do futuro. O pessoal vai estar no chat trazendo mais informações para vocês. Um abraço para o Gabriel, para a Bruna, para o Fabrício, lá em Porto Alegre, na técnica. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, prezados alunos, espectadores. Valeu pelo carinho, meus amigos. Show de bola, tá? Muito obrigado por tudo. Vem comigo, te prepara para vencer, vem com a casa do concurseiro e vamos juntos para o BRB, então. Então é isso. Valeu. Até mais. Um abraço.